Meus pensamentos tomam forma, mas eu viajo Eu vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente De maneira natural Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Ai, minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade O sabiá A majestade O sabiá Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas Onde eu só se é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas me dando passagem Perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma noite Quero uma rede preguiçosa e pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar à realidade Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus É que o meu eu, este tão desconhecido Jamais serei traído Este mundo sou eu Uh! Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sabiá 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 Obrigado.